Live Mundial FMI Eu sou João Paulo Miranda, esta é uma edição especial do nosso programa Semente Abstrata, uma edição de Ano Novo. Aproveito o ensejo para desejar a todos um feliz Ano Novo, lembrando que hoje é a entrada do Ano Novo Astrológico. É o ponto vernal quando o Sol, a meia-noite e 50, a 0 horas e 50 minutos deste dia 20 de março, o Sol ingressou finalmente no signo de Áries, ciclo que vai durar até o próximo dia 20 de março de 2021. Bom, pessoal, nós falando um pouquinho sobre esse contexto atual, sobre a questão do coronavírus, Covid-19, que está impactando o mundo inteiro, já também nos impactou, impactou o nosso dia a dia no Brasil, em São Paulo. Agora é sexta-feira, são 14 horas e 30 minutos, a Avenida Paulista está semideserta, o que é um fato absolutamente inédito na nossa cidade. O Brasil também está entrando todo em quarentena, eu acredito que na semana que vem realmente só sairão às ruas quem tiver a necessidade de fazer uma compra no mercado, de fazer uma compra na farmácia, de ir ao médico por alguma necessidade, mas realmente eu acredito que na semana que vem será a semana crucial desse processo todo. É a semana que nós devemos procurar ter o maior cuidado possível conosco e também com as outras pessoas, com nossos familiares, com as pessoas que moram conosco. Lembrando que nós vamos ficar esse período mais, ao mesmo tempo, mais próximos das pessoas com as quais nós vivemos juntos, e ao mesmo tempo respeitando uma certa distância. É um período, então, bastante apropriado para nós revermos nossas prioridades, para nós revermos algumas questões da nossa vida, revermos como nós estamos conduzindo a nossa vida, como nós estamos interagindo primeiro com o exterior, com as outras pessoas, com os nossos familiares, com as nossas finanças, enfim, com a nossa vida em geral, e principalmente no sentido também da relação conosco mesmo, de como nós estamos... É uma oportunidade de nós avaliarmos o quanto nós estamos conectados ou não ao nosso interior. O nosso interior, o nosso sol interno. Lembrando que nós estamos num ano, 2020, agora, esse ciclo 2021 regido pelo sol. E o sol, ele clama o quê? A busca, o nosso sol interior. Ele busca a nossa conexão com a nossa essência. Ele busca a nossa conexão com o nosso ego superior, com o nosso eu superior. Também se pode chamar de Cristo interno, enfim. Mas é essa consciência, essa luz eterna, infinita, que vive dentro de nós. É a nossa centelha divina, é o nosso fogo interior imortal. Então, essa nossa consciência verdadeira, pura e eterna, ela clama que nós entremos em contato com ela. E, infelizmente, nós, eu digo isso de uma maneira geral, coletiva, nós, humanos, habitantes do planeta Terra, normalmente estamos muito, muito, muito desconectados de nós mesmos, né? Muito, muito desconectados. Então, eu vejo que existe um sentido, sim, nesse período complicado que nós estamos vivendo, né? Uma relação de causalidade, como eu estava conversando com a Samira agora há pouco, lembrando sempre aí das leis herméticas, né? Falando aí da lei hermética da causa e efeito, né? Nós chamamos a lei do karma, né? Que nada mais é do que a causa e efeito, e lembrando também da própria lei da polaridade, né? Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FMI A rádio que muda a sua vida 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 E aí